Apeta o árbitro! Rola a bola, Santos e Atlético Paradaense estão jogando no Urbano Caldeira. Futebol nasceu de 5. Vai pra cima Delia Santos e com determinação vem a moto, soltou a bola na minha esquerda pra Gabriel Pirani. Invadiu a grande área, fez a feitação do Pedro Henrique Canhota na bola, bateu por cima do gol. Ela subiu, pegou muito embaixo da bola, o garoto Pirani, melhor momento do Santos na partida. E vem de frente pro gol, soltou a bomba, Richard espalma João Paulo dentro da grande área na esquerda. A bola sobrou pra Terence, tentou domínio, divide com ele, Carlos Sanches, a bola subiu, desceu João Paulo, pegou. O Atlético tocou como quis na entrada da grande área, o Nicão fez o trabalho de pivô. O Richard soltou uma bomba, João Paulo brilhou. E vem o Santos, levantamento de bola na área, subiu Thiago Heleno, tocou de cabeça, ela desceu na direita pra Marinho. Dominou, aceitou, bateu pro gol, Santos! Dá um tapa na bola com a mão esquerda, Santos, depois da bela jogada do Marinho, quase o primeiro gol do Peixe no jogo. Goleirão Santos brilhou no gol da direita. Punta de dedo na bola, escanteu, tá marcada, escanteu pro Peixe. E vem o Santos, vem na direita, vem o Santos, aceitou, levantou pra Raniel, subiu, tocou de cabeça, por cima do gol! Por cima do gol, ela saiu, foi embora, foi pela linha de fundo, agora que toque nojento, deu na bola o Carlos Sanches. Meteu um tapa nessa bola com o lado de dentro do pé direito, bonito, bonito o que fez o Uruguaio. E o cabeceiro do Ramiel. Foi pra tabela com o Terança, tocou na entrada, bateu de frente pro gol, Eric, pra fora do gol! Por cima do gol, jogou bonito o furacão. Só não tá mais comigo, triangulou legal pelo lado esquerdo do Abner, pra Davi Terança, pra Abner, pra Eric, quase na marca penal. Ele girou o corpo, bateu com o pé direito, ela foi embora. Subiu, desceu atrás do gol do João Paulo, é tiro de meta pro peixe. Muito bom, deixa aqui o que você gosta no seu rádio, daqui a pouco tem o nosso super intervalo. O Atlético chega da esquerda com o Abner. Calibrou a canhota, levantou na entrada da grande área, Kaiser tocou de cabeça, desviada, a bola foi embora, foi pela linha de fundo. Escanteu pro furacão, 43 minutos e mil, chegou bem de novo o Atlético Paraná. E vem Marcinho, na direita, levantou na cabeça do Renato, Kaiser subiu, valieiro, cortou, ela desceu dentro da área, domínio do Terança, canhota na bola, bateu pra fora! Por cima do gol, 46 jogados, o quarto do primeiro gol. Lá vem o peixe, Raniel recebeu a bola dentro da grande área, na esquerda fez linda a finta, tocou pra trás, pra Lucas Braga, de frente pro gol, perdeu o Lucas Braga! Ele chegou na conclusão, foi atrapalhado no momento fatal, no momento de fazer o gol. Bom, a jogada de Raniel, posição normal do atacante do peixe. O Atro tá dando bola pro Santos, saída pela linha lateral do gramado. É isso aí, gente! E volta, volta, Marcinho, pintado, ficou sentado, toque pra Piranha e bateu pro gol na pressão, Zé Valdo cortou, bola sobrou pra Giamotta, invadiu a grande área pelo lado esquerdo. Levou no fundo, a cavadinha, toca de cabeça, tira lá de dentro, Pedro Henrique. Afasta o perigo da frente do gol do goleiro Santos, a bola voltou pra Sanches, ajeitou o pé direito, bateu pro gol, passa a bola à direita do Santos. De Sanches pro gol do Santos, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, Edson Rufino. Na assistência do Ivonei, servindo pra... Terence, ganhotinho, levantou a bola na área, pintou o gol, Pedro Rocha dominou, virou, bateu, João Paulo! Elerson plodiu no peito do goleiro do Santos, foi embora, foi pela linha de fundo, Davi Terence é muito habilidoso. Uruguai é inteligente, é habilidoso, é perigoso, ele deu um totozinho por baixo da bola, jogou por cima do sistema defensivo do Peixe. Pedro Rocha saiu na cara do João Paulo, que evitou o primeiro gol no jogo. A emoção do futebol. Cento e cinco, é PM. Trinta e três jogados, você põe pra dentro, o Atlético se segura, Santos, esqueceu o levantamento de Abner na área, sai o João Paulo. Deu um soco na bola, no rebote, ela ficou dentro da grande área, bola batida pro gol, Zéivaldo, é gol! Cento e cinco, é PM. Gol do Atlético! Zéivaldo põe pra dentro o 27, a cabeça dele. Na cobrança de escanteio, e quem comprou o ponteirãs, o goleiro João Paulo, foi no limite da pequena área de soco. Deu rebote, ela sobrou dentro da grande área pra Zéivaldo. Com extrema felicidade, ele fez o giro, pegou de primeira indefensável a canhota. Na diagonal, da esquerda pra direita, ela passou e morreu no fundo do gol do Santos. Zéivaldo, 27, a cabeça dele, é gol rubro-negro, Zéivaldo, põe pra dentro, põe pra dentro o Furacão. Zéivaldo vai pra rede, vai pra rede o Furacão, põe pra dentro, Zéivaldo, põe pra dentro o Atlético Paranaense. Trinta e três minutos jogados no segundo tempo. Agora, Atlético à frente no placar, Santos, zero, Atlético! Marinho aberto na direita, ele viu, tocou pra Marinho, quarenta e oito e meio. Já passou, já pediu, Marcos Guilherme, recebeu, levou no fundo pra Marcos Leonardo, ele perdeu! Na cara do gol! Era pra empatar no finalzinho, Marcos Leonardo pegou de tornozelo na mardita. A bola subiu, foi pela linha de fundo, é tiro de meta pro ele. E passou como quis o Ângelo, levou no fundo o cruzamento na linha frontal da pequenária Thiago Heleno. Dá de bico, toca na bola quando apenta o árbitro! Deu furacão! Na Vila Belmiro, sobe o hino do Clube Atlético Paranaense, um a zero, o Atlético derrota o Santos. E está na semifinal da Copa do Brasil. E vem aí!